Pessoal, eu trabalho instalando o sistema solar fotovoltaico, a famosa placa solar. Já ajudei mais de 8 mil pessoas a se qualificarem para também trabalhar instalando energia solar. Na descrição desse vídeo aqui embaixo, eu vou deixar um link com mais informações para você que também deseja trabalhar com energia solar. Beleza então pessoal, aqui quem fala é o seu amigo Alex Lima. Hoje eu vou trazer aqui uma dica para os novatos aí do nosso canal. Nós temos aí em média mais de 200 novos inscritos no canal todos os dias. E o pessoal sempre me perguntam, né? Aquelas dúvidas básicas de iniciante. Então, para você que é novo aqui no canal, saiba que eu tenho um curso totalmente gratuito. São 20 aulas, tá? 20 aulas que eu separei aí para você que não entende nada de energia solar, que quer conhecer, que quer entender como é que funciona, como é que instala. São 10 aulas on-grid e 10 aulas off-grid que eu vou mandar para você. Qual é a intenção desse treinamento? É fazer o novato ter aí o conhecimento básico da energia solar, fazer ele entender como é que funciona, o que é sistema conectado à rede, o que é sistema isolado. Então, são informações primárias e automaticamente esse treinamento me ajuda bastante porque elimina as perguntas básicas. Então, assim, como eu estou tendo muito pouco tempo para poder responder o pessoal e ensinar aí os detalhes, então eu criei esse treinamento, aí essas 20 aulas totalmente gratuitas, você não paga nada, tá? A página para você se cadastrar gratuitamente é aí nesse link aqui que eu vou deixar na descrição aí, tá? Você pode acessar a descrição do vídeo. Você vai encontrar o link que é cursoeletricacia.com.br, curso de energia solar fotovoltaica grátis online. Vai estar o link aí na descrição para você. São 20 vídeo-aulas, ou seja, 10 aulas on-grid, 10 aulas off-grid. Você vai terminar esse treinamento entendendo ali todas as informações básicas de um iniciante que precisa, né, que está buscando o conhecimento, que quer de repente vir trabalhar no setor solar. O caminho é esse. Sem você gastar nada, você simplesmente vai começar a ter o conhecimento. E se você quiser, tem também o curso profissionalizante. É um curso que eu ensino, eu ensino tudo de energia solar. Todas as áreas da energia solar, on-grid, off-grid, micro-inversor, bombeamento de água, sistema híbrido, enfim, completo. Eu vou capacitar nesse curso, né, completo. O curso completo eu te capacito para você atuar no mercado. Passo para você todo o meu conhecimento técnico e também toda a minha experiência como empreendedor, tá? Porque eu também sou empreendedor solar. Então, o curso é para quem quer se consolidar e ganhar dinheiro no mercado. Essa é a ideia. Mas, de início, eu deixei essas aulas aqui para você ter o primeiro contato, tá? As 20 aulas, 10 on-grid, 10 off-grid. Você vai receber uma planilha para você dimensionar o seu sistema fotovoltaico. E um manual, um e-book, ABC da energia solar. Um super manual prático em PDF para te auxiliar. Então, você vai ter acesso a esse material. Como é que você se cadastra? Você vai colocar aqui o seu nomezinho, tá aí, o seu nome. E você vai colocar um e-mail válido. Tem que ser um e-mail que você trabalhe com ele, porque eu vou mandar todo esse material para o seu e-mail. Eu vou começar mandando uma aula agora. Depois, você vai receber outra aula. São 10 aulas. Cada aula, você recebe uma on-grid e uma off-grid. Então, você vai receber 20 aulas. No final do treinamento, você pode, de repente, se você quer vir atuar no mercado, você vai poder automaticamente fazer o nosso curso completo. Tem uma super promoção aí, 75% de desconto. Beleza? E vou deixar também o link aí na descrição. Caso você já saiba, olha, eu estou determinado. Eu realmente estou disposto a entrar para o mercado. Eu quero saber quais são os caminhos, como é que funciona. Então, para você que já está mais adiantado, mais avançado, eu recomendo fazer o nosso curso que é top 2 milhões. Então, você colocou, mandou enviar, enviou, clicou aqui em enviar, vai cair nessa página aí, olha. Agora, só falta confirmar o seu e-mail. Acabamos de enviar um pedido de confirmação. Basta abri-lo e seguir as orientações. Então, é importante que você coloque o e-mail válido. Na mesma hora que você enviar, você já vai receber o e-mail. Olha aqui, olha. Confirmou o e-mail, olha. Deixa eu apagar isso aqui, que já chegaram agora. São pessoas que estão se cadastrando, tá? São novos alunos aí no curso gratuito. Pronto. Vai receber isso aqui, olha. Confirmação do e-mail do curso de energia solar gratuito. Olá, aqui é o Alex Lima. Obrigado, só falta você confirmar. Eu preciso saber que é você mesmo, tá? Basta clicar no botão e confirmar o cadastro para receber o link das aulas. Clicou aqui, olha. Ele já vai abrir uma outra página. E essa página já está todo o material para você começar a estudar, tá? Primeiro, você vai baixar a planilha. Com o Excel. Segundo, vai ter o manual. E ainda tem de gra... Olha, ainda tem aqui, olha. Um diagrama de um sistema off-grid completo. Então, você já baixa o material imediatamente. Totalmente gratuito. E aí, é só você aguardar mais alguns minutos. Que você vai estar recebendo aí a primeira aula diretamente no seu e-mail, tá? Daqui a alguns minutos, talvez um minuto no máximo. Você já vai receber a primeira aula tranquilamente. Tranquilamente, beleza, gente? Olha, vídeo rapidinho, só para poder explicar para vocês. Como nós recebemos muitos assinantes no canal, eu quero que você entenda que tenha esse treinamento gratuito que vai te orientar aí nos seus primeiros passos para você entender como todo esse negócio funciona. Legal, gente? Já estamos quase batendo 100 mil assinantes. Quero já começar a agradecer. Daqui a pouco nós vamos bater aí essa meta de 100 mil. Falta pouco. E pelo andar da carruagem, pela quantidade de gente que chega no nosso canal todo dia, nós vamos chegar a 100 mil muito rápido. Beleza? Então, olha, vai lá, se cadastra e bons estudos aí.